Salve aí galera, a empresa está fácil, galera vou fazer um vídeo aqui hoje, Uno Way, esse aqui é o modelo 2012 a gente vai instalar aqui um kit de farol de milha, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do passo a passo da instalação esse kit aqui, ele vem com o manual completo aqui de instalação, vai ficar dessa forma aqui vem com o gabarito, se você for usar também no modelo mais antigo e aqui a gente usou esse gabarito aqui, que é para esse ano e esse modelo então eu recortei ele aqui, aí ele já faz aqui o acabamento certinho aqui dessa entrada de ar aqui do para-choque, então é sua referência, prendi aqui com fita crepe e aqui é onde a gente vai cortar no para-choque para entrar a moldura onde vai prender o farol de milha, essa moldura aqui vai passar para dentro a gente vai prender ela aqui por trás e aqui ó, nessa que vai ficar atrás é onde vai receber o farol vou mostrar aqui para vocês um pouco do passo a passo, o chicote elétrico esse modelo aqui vem com uma chave opcional, não é uma chave original e a lâmpada que vai ser usada nela é a lâmpada H27 esse modelo aqui, então aqui agora eu vou cortar aqui, eu faço um furo aqui com a máquina de furar com a broca e depois eu vou cortar com a serra de cutico e aqui ó, a referência que vai entrar para um corte agora vamos com a máquina de cortar galera, aqui após a gente terminar o corte, né, para a gente passar a moldura para dentro aqui ó, nessas abas aqui ó, a gente vai fazer um furo, uma broca para passar a moldura lá para dentro bom, após furar, a gente pode tirar aqui agora esse gabarito vamos passar a moldura para dentro, vai ficar assim, os quatro furos vamos passar, encaixar a moldura, os quatro furos agora a gente vai entrar com essa aqui ó, o suporte lá por trás para prender ele lá na moldura vai ficar assim ó certo? aí vamos prender com esses quatro parafusinhos aqui ó, mais fino depois com esses dois maiores a gente vai prender o farol por trás da moldura vamos lá aqui ó, por dentro do para-choque agora a gente vai prender os quatro parafusos que eu falei, os mais finos dois em cima dois embaixo chave de fenda bem fina aí vai prender a moldura lembrando que a moldura tem lado, ó essa aqui lado esquerdo ó, ficou bem fixa, bem rente e aqui agora a gente vai prender a o farol de milho na outra moldura agora aqui agora ó, vamos prender o farol de milho na outra moldura onde tem os dois fundos aqui usando o parafuso o suberba maior ó, aqui vamos apertar os dois parafusos aqui nesse carro não foi necessário retirar o para-choque o farol de milho é preso, né? atrás da outra moldura e agora é só colocar a lâmpada passar a fiação para a gente fazer a ligação galera, a fiação eu vou passar assim ó aqui esse fio branco eu vou descravar ele aqui esse terminal para eu jogar ele lá para dentro essa parte vai ser ligada lá dentro na fiação de alimentação com a chavinha e aqui os outros que eu vou passar são os que vão para a lâmpada esse aqui ó vou fazer o aterramento dele na lataria do carro descer ele aqui por baixo para não sair com ele lá atrás aqui assim ó e o outro vou passar para o lado de lá bom, feito isso meu fio aterrado o outro passei para o lado de lá a gente já pode colocar a lâmpada ligar agora vamos para a instalação lá dentro do carro aqui ó o fio branco que eu descravei ele no terminal igual eu mostrei vocês lá que eu falei que ia fazer trouxe ele aqui para dentro vou voltar ele aqui para o alojamento dele no conector aqui que vai inserir o relé e a instalação aqui agora ó vamos ligar o fio vermelho com o porta fusível ao fio vermelho aqui ó 12 volts esse fio mais grosso aqui 12 volts positivo direto negativo tem esse aqui é muito bom da própria lataria aqui do carro é preso ali nos negativos todos do carro a gente vai ligar o fio marrom esse aqui esse aqui ó pode cortar terminalzinho olhão aqui vamos ligar ao negativo fio vermelho positivo confusivo aqui e esse cinza aqui ó fino eu vou ligar aqui ó tem um fio preto com lista amarela quando eu ligo o sinaleira luz de posição e o farolete como vocês chamam aí ele vai dar 12 volts positivo que assim o farol de milha só será acionado individualmente mas porém com fio de sinaleira com o farolete ligado então essa é a instalação que a gente vai fazer aqui dentro aqui agora fio verde com terminal e fio cinza no botãozinho desliga e desliga aí vocês podem eu vou fazer um corte e coloquei no plástico ou prender escondido abaixo do painel só para ter acesso a ela para ligar independente aí fica opcional de cada um ou se a pessoa quiser comprar a chavinha original e fazer a instalação também aí fica a seu critério esse kit vem com opcional aí ó fio 12 volts ligado ao 12 volts positivo direto com porta fusível fio marrom ligado ao negativo fio cinza da chavinha ligado ao 12 volts da sinaleira assim o farol de milha só vai acender eu coloquei no fio branco que vai lá para a lâmpada do farol de milha assim que eu acendo ligar vai acender lá o farol de milha desliguei fica independente porém se eu desligar a sinaleira que o farol de milha lá também vai desligar galera então é isso aí curtam o vídeo aí para a gente qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente responde se você não é inscrito clica aí para se inscrever no canal forte abraço a todos e até o próximo vídeo galera valeu tchau Tchau, tchau.